Bond do Forró É uma banda de forró eletrônica fundada pelo cantor e produtor musical Edvaldo Oliveira Popularmente conhecido como DJ Maluco no ano de 2003 Na cidade de São Paulo A banda é conhecida por fazer covers de cantores sertanejos como Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, entre outros E por lá já passaram alguns artistas que são bastante conhecidos na música baiana Como Naldinho da Dupla, Naldinho e Leone, Zezé Júnior E hoje a banda tem no vocal Lauro Prado e Juliana Caetano Porém neste vídeo nós vamos falar sobre Juliana Uma das cantoras mais queridas e que vem conquistando uma legião de fãs Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje eu iniciei um vídeo diferente aqui pra vocês Hoje eu vou falar sobre Juliana Caetano ou simplesmente Juliana Bond do Forró E se você já está gostando do título desse vídeo é só deixar o seu like Pra estar nos ajudando e nos motivando a trazer mais vídeos como esse aqui pra vocês E se você não conhece Juliana Caetano Eu vou deixar um pequeno vídeo aqui pra você refrescar a sua vida Eu não sou nada boa de matemática, mas essa é fácil, né? Sem negão mais um negão 101 negão, não é isso? Ah cara, não acredito que você não lembrou Então eu vou deixar mais dois vídeos aqui pra você relembrar um pouco Vamos lá Ai, tá vendo seus tongos? Tem gente que fala que eu sou inteligente, tá? E eu acho que eu sou Obrigada Você não é jumento Você também tem cabeça boa, tá? Você viu esse vídeo aí em algum status do WhatsApp Em algum grupo no WhatsApp Ou até no Instagram Ou quem sabe até aqui no YouTube E se você já ouviu falar dela E não conhece sobre ela É bom você ficar nesse vídeo até o final Porque hoje você vai conhecer E se você já conhece Juliana Caetano Fique nesse vídeo também Porque possa que eu fale alguma coisa errada E você também já comenta aqui embaixo E também eu tô aqui pra passar mais informação pra vocês Então informação nunca é demais Juliana Caetano Ou simplesmente Juliana Bondi do Forró Nasceu no ano de 1996 Na cidade de Barreiras, Bahia Opa! Mais uma cantora aí De Barreiras da Bahia Pra todos vocês, né? Tá ligado? Porque a Bahia A Bahia, galera, tem um dom de criar, né? Ou outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui Tudo que eu falo nesse vídeo aqui É segundo as minhas pesquisas Então todas as pesquisas Tem 15 ou 20% aí de a gente errar, né? Então a gente não é perfeito Todo mundo erra E como eu estava falando anteriormente Juliana nasceu na cidade de Barreiras Na Bahia No ano de 1996 Ela começou sua carreira na música Ainda pequena Cantando na igreja Com sua irmã, Jéssica Juliana começou desde cedo Até que ela não é muito velha, né? Tem 20 e poucos anos Acho que é 24 Então ela começou sua carreira Na cidade de Barreiras Na Bahia Cantando na igreja Surgiram algumas hipóteses Que Juliana poderia ser Neta de Caetano Veloso Mas até agora Juliana não veio a público Confirmar isso E nem o próprio Caetano Veloso Também veio a público Também surgiu outra hipótese Que Juliana poderia ser Filha de DJ Maluco Que é o dono da banda Bondi do Forró Que ela canta Mas até agora também Até o momento Nenhuma das partes Vieram a público Explicar de fato Que ela é filha Ou não É filha de DJ Maluco E você acha Quais dessas duas hipóteses Está certa? Que ela é neta De Caetano Veloso Ou se ela é filha De DJ Maluco Por outro lado As pessoas já falam Que Juliana fala Que é neta De Caetano Veloso Por questão de marketing Já outras pessoas Também falam Que Juliana é namorada Ou esposa de DJ Maluco Mas como eu falei anteriormente Até hoje Nenhuma dessas notícias Foram concretizadas Por nenhuma das partes E Juliana começou A ser vocalista Da banda Bondi do Forró De uma maneira assim Meio que inesperada Ela postou um vídeo Nas suas redes sociais Mas precisamente Aqui no Youtube E esse vídeo viralizou Até que ela foi fazer parte Da banda Mas também tem outra hipótese Que as duas Bates certo Que Juliana também Ela é compositora E antes de ela Lançar esse vídeo E viralizar E ela fazer parte Da banda Bondi do Forró Ela já tinha enviado Algumas composições Para a banda Então juntou as duas coisas E ela passou a ser Vocalista da banda E há poucos tempos atrás Juliana também Como vocês sabem Ela tem vários Seguidores no Instagram Como eu falei anteriormente Na sua conta Lá no Instagram Ela já contabiliza Com quase 5 milhões De seguidores Um número muito bom E Juliana Ela é bastante fluente Aí nas redes sociais Nas suas lives Que ela faz Lá no Facebook Às vezes A live bate Mais de 10 milhões De acessos Para vocês verem Que os números É muito bom Eu vou tirar aqui Eu não sei Que vocês acompanhem Ela constantemente Aqui nas redes sociais Mas precisamente Aqui no Youtube Para vocês terem noção Que ela é tão fluente E ela tem tantos E tantos fãs Que quando Ela lança um vídeo Aqui no Youtube Automaticamente Os vídeos dela Bate 500 mil Ou até Um milhão De visualizações Em menos De 24 horas Eu acompanho bastante Ela aqui no Youtube Nas outras redes sociais Eu não acompanho muito Mas aqui no Youtube Eu acostumo Acompanhar Ela constantemente Outra coisa Que fez Juliana Caetano Se destacar muito No cenário Não vou falar Só do cenário Do forró Porque Ela Hoje em dia Eu vejo assim Juliana Não só como cantora Mas assim Com uma grande Influência digital Uma coisa que fez Ela ser Bastante conhecida E se destacar Muito nos últimos tempos Com certeza É as fotos Que ela costuma A postar Nas suas redes sociais Mais precisamente No Instagram Porque o Instagram Hoje praticamente É tudo As pessoas hoje Esqueceram até O Facebook Na minha época Eu costumava muito Usar o Facebook Alguns tempos atrás Mas hoje O Instagram Está com tudo E como eu estava Falando anteriormente Ela costuma Postar muitas fotos Sensuais No Instagram E automaticamente Vários homens Acostumam seguir Ela Porque o público De Juliana Caetano Se você For olhar lá Nos comentários O público dela É mais do sexo Masculino Se você for olhar No site de fofocas Alguma foto de Juliana Sane Alguns vídeos Dendo vídeos Tipo esse vídeo Que eu vou deixar para você Eu não sou nada Boa de matemática Mas essa é fácil Sem negão Mais um negão 101 negão É isso Falando sobre ela Com certeza Você vai ver Várias mulheres Comentando várias coisas Mal sobre ela Isso é normal Porque assim Se Léo Santana Postar alguma coisa Várias mulheres Vão lá E vão bater parabéns Nossa Léo Santana Agora quando é Juliana Caetano As pessoas começam As mulheres Começam logo a criticar Mas os homens Gostam demais E os caras Seguem até umas horas Comente aqui embaixo Desde quando você Segue Juliana Caetano Lá no Instagram Dela Bom gente Esse vídeo vai ficando por aqui Foi só para falar um pouco Sobre Juliana As pessoas estavam pedindo Constantemente Pedindo para mim Falar se ela era neta Ou se ela Não era neta de Caetano Ou se ela Era filha de Ou se ela Era filha de DJ Maluco Então esse vídeo Para vocês Foi mais para esclarecer E falar um pouco Sobre ela também Porque eu acho Ela cantar demais E eu acho também Uma excelente profissional Se você gostou desse vídeo É só se inscrever Nosso canal Ativar o sininho De notificações Deixar o seu like E não se esquecer De me seguir Lá no meu Instagram E compartilhar Esse vídeo Para um amigo Que você acha Que ele vai gostar De saber mais um pouco Sobre Juliana Caetano Do bonde do forró Muito obrigado E eu espero você No próximo vídeo